Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, estamos hoje mais um dia no CSGO.net Estamos hoje aqui na semana dos cachorros, 35% de desconto Tem várias caixas dos cachorros aqui, tem Shiba Inu, tem Pitbull, Dalmatan, Beagle e o Korg Mano, está com um desconto muito interessante no site Lembrando de vocês, o código to friend é ativo, agora no final do mês tem a entrega dos brindes especiais Está saindo esse vídeo aqui pessoal, hoje lá pelas 10 horas vai ser mais um vídeo de comprovação de entrega Enviando mais inscritos para vocês, beleza? Então eu vou tentar começar a postar um vídeo de comprovação de entrega a cada um ou dois dias aí Eu estou postando um por semana, vou tentar dobrar, mais do que dobrar essa quantidade de vídeos de comprovação de entrega aí, beleza? Mano, é o seguinte, vamos abrir aqui, começando com 10 caixinhas do Korg, bora lá pessoal 10 caixinhas do Korg, vamos ver se está boas essas caixinhas do cachorro Acho que eu vou trazer hoje desses dogs, acho que eu vou trazer só a Korg É, vamos trazer só a Korg nesse vídeo pessoal E depois a gente testa as outras caixas Mano, ganhamos duas AK, uma AK de 121 Lit Music, uma AK Blue Sport de 410 Uma 5.7 811, gastamos 860 Cara, foi mais ou menos Contando os bônus ali do código Friend, que dá 40%, foi Profit Foi Profit Agora foi Prejuízo Vamos abrir 4x3, normalmente 3x sempre dá Profit, cara Mano, uma Marble Fade ou uma Fade Cara, essa Fade aqui eu estava feliz, a FireCept nem se fala A Preach Stream também não é de se reclamar, cara Essa casinha aqui, Jet Set, ó, uma Headline Tá bom, 406, ó, Profit Beleza Vamos abrir 3 agora Por enquanto elas, por elas aí na caixinha do dog Então um pouquinho no prejuízo Mas por causa do bônus a gente está no Profit ainda Mais uma AK, Let Musial 135, essa AK paga duas caixas Só que a gente abriu 3 Mais 3, deu prejuízo agora, 134 Mais 4 Bora lá É, caixinha aqui do Korg, interessante É uma raça de cachorra, não, sinceramente Não conheço a raça Korg, não sei se aqui no Brasil tem outro nome 259 288 297 Cara, a gente está Se você for contar pelo bônus ali de 40% A gente está ficando elas por essa A gente está nem te tomando prejuízo, nem Profit Mas é aquilo, né, mano O bônus sempre ajuda você não sair do prejuízo O bônus sempre ajuda, cara Vamos ver aqui 288 É, está ficando ali, cara A gente está Perdendo 40% do que a gente está abrindo mais ou menos ali Acho que menos Está perdendo menos, uns 20, 30% ali Acho que eu exagerei, nem fiz a conta 315 170 Agora foi ruim E as duas últimas 91 Guys, começamos com 4.400 Estamos com 3.400 Vamos fazer uma conta aqui básica Para você ter 4.400 Aqui no CSGonet Você tem que depositar 500 dólares 700 dólares Não 600 dólares 650 dólares Mais ou menos Você tem 4.400, tá 620 dólares Se você depositar com o 2Friend Esse valor Você teria 6.200 Então se a gente depositar 420 440 aqui A gente teria o que a gente começou Sem o 2Friend 440 Daria 3.100 Que seria o depositado Então Tudo acima de 3.100 É Profit Porque você depositou 3.100 Você depositou Entendeu? Você depositou 3.100 E a gente está saindo com 3.400 Então É Profit O bônus sempre ajuda Isso que eu falo O bônus é muito importante Fora isso Se você deposita aqui 300 2Friend Você deposita aqui 320 420 420 440 Se você deposita 440 dólares aqui Você vai ganhar um brinde especial Uma faquinha de 800 reais Garantido com o brinde Do Codio 2Friend Fazendo o formulário Então Se você depositar 200 vezes de 1 dólar Ou 400 Você pode ganhar de 1.000 a 2.000 reais No Pix Garantido também Então Tipo assim É brinde garantido Não tem limite Tipo assim Você fez o formulário Ficou de fora Não vai receber brinde Não Não tem isso Todo mundo recebe Beleza Que não tem limite Os brindes Bora lá Abre uma Umas caixinhas aqui É Vamos ver Cara Acho que eu vou fazer uns contratinhos Eu tô 300 no Profit Vamos tentar 2 3 a primeiramento A gente tá 300 no Não tô no Profit Que a gente perdeu o bônus Mas Vamos dizer que a gente tá Não no prejuízo Né Do depostado Então Vamos tentar aqui Com 5% Aqui Já pensou Olha lá Olha lá Olha lá Ai quase Mano Eu vou tentar mais duas 1.500 5% É Não Comperta as duas Perto mais longe Né cara Perto mais longe É a última aqui agora A gente tem mais uma casinha Dessa daqui Vamos ver Não faça isso Mano Não repita isso Eu tô arriscando aqui Mas Não arrisca assim não Se tá com Profit Tá com a catira Mano 8% Opa Hum Quase 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 Mano Ficou muito perto Ficou muito perto Mano Vamos ver 970 É Paramos Paramos Vamos ficar no Profit E é isso Então Código de frente Pra quem quiser utilizar E ganhar aquele brindezão maroto É nóis Valeu por assistir Puderem deixar aquele like Se inscrever Eu agradeço muito Valeu Falou Fui Tamo junto Tá boa Essas caixinhas do cachorro Acho que Acho que eu vou trazer Hoje Desses dog Acho que eu vou trazer Só a corde É Vamos trazer só a corde Nesse vídeo Pessoal E depois a gente testa As outras caixas Mano Ganhamos duas AK Uma AK de 121 Leech Muse Uma Cabral Sport 410 Uma 5.7 811 Gastamos 860 Cara Foi mais ou menos Contando os bônus Ali do Código Friend Que dá 40 Do 2Friend Que dá 40% Foi Profit Foi Profit Agora foi Prejuízo Vamos abrir 4x3 Normalmente 3x Sempre dá Profit Cara Mano Uma Marble Fade Cara Essa Fade Eu tava feliz A Firecept Nem se fala A Pretty Stream Também não é De se reclamar Essa casinha Aqui Jet Set Uma Headline Tá bom 406 Profit Beleza Abri 3x Agora Por enquanto Elas por elas Na caixinha do dog Tchau